Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro e hoje estou aqui para uma dica bem legal para você que vai fazer o concurso de assistente administrativo da Prefeitura Municipal de João Pessoa, prova elaborada pelo Instituto AOCP. Dentro de conhecimentos específicos tem um tópico chamado Liderança e Poder. Antes de eu começar a dica, eu quero chamar a atenção de você que vai fazer concurso para assistente administrativo só para lembrá-los que conhecimentos específicos, porque esse concurso tem português, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. A prova de conhecimentos específicos são 40 questões, cada uma peso 2, ou seja, são 80 pontos de 100. 80% da prova é assunto, é tópico de administração, arquivologia e redação oficial. Então tem que dar uma atenção bem especial para essa disciplina. Aqui na tela nós temos o nosso programa, bem miudinho, só para eu me situar, situar a minha dica. Um dos tópicos do nosso programa é comportamento organizacional, as pessoas, os grupos, a dinâmica organizacional, comunicação, liderança e poder, conflito e negociação. Hoje a nossa dica está bem aqui, liderança e poder, mas eu vou mais precisamente falar do poder, dos tipos de poder. O programa tem que ser todo estudado e esse aqui é um tópico bem legal, que é o poder, os tipos de poder. Então está aqui a matéria para você ver. Porque lá no final dessa aula eu vou divulgar para vocês um curso que começou esses dias com transmissão ao vivo, só com questões esquematizadas para o Instituto OCP, de todo o programa de conhecimentos específicos e de língua portuguesa. Mais para frente no vídeo. Vamos começar a nossa dica de hoje. Existem os tipos de poder. Uma pessoa, daqui a pouco eu leio, uma pessoa tem poder sobre a outra. Por exemplo, minha mãe dizia quando eu era moleque, pegava uma sandália ou um cinto e dizia já para o quarto. E eu já estava lá deitado. Ela tinha poder sobre mim. Mas muitas vezes não precisa uma pessoa, para ela ter poder sobre a outra, usar da força, do temor, da coerção. Ela pode usar do seu carisma. Do seu carisma. Só com o seu carisma, ela diz, vai para o quarto e a pessoa vai. Vai atender o cliente e a pessoa vai. Então existem vários tipos de poder. Tem várias maneiras de você se submeter a outra. Vários motivos para você se submeter a outra pessoa. Então vamos lá. Tipos de poder. O poder, ele decorre do nível que uma pessoa ocupa na hierarquia de uma organização. Por exemplo, ela é gerente de vendas e a outra pessoa é um vendedor. O vendedor obedece ao gerente de vendas porque ele entende que ele tem que obedecer, já que está na hierarquia. Então o poder pode decorrer da posição que uma pessoa ocupa na organização, na hierarquia. Pode decorrer de suas características pessoais. Por exemplo, o seu carisma. E de muitos outros fatores. Que vamos ver agora. Esses cinco aqui são os principais tipos de poder que caem na prova em tudo que é banca. Poder coercitivo. Poder legítimo. Poder de competência. Poder de recompensa. E poder de referência. Tem alguns sinônimos. Algumas palavras que são usadas em algumas bancas. Ao invés de falar poder coercitivo, fala poder de coerção. Ao invés de falar poder legítimo, fala poder de posição ou poder de legitimidade. Esses dois foram os exemplos que eu dei primeiro. Minha mãe dizendo, já para o quarto, poder coercitivo. Agora, o gerente. Um gerente. Ele tem um cargo na empresa. Então ele tem poder sobre os vendedores. Por exemplo, o gerente de vendas. É um poder legítimo. É um poder de posição. Ou apenas legitimidade. Poder de competência. Ou poder de talento. Ou poder de perícia. Ou poder de especialização. É o poder que uma pessoa tem sobre outra. Relacionado ao know-how. Ao conhecimento que ela tem. Ela é muito perita sobre aquilo. É como se você chegasse. Olha advogado. Eu estou querendo. Eu sei que o senhor é um cara. Me indicaram que o senhor é um cara muito competente. Eu preciso tratar do meu divórcio. O que eu faço. O que ele disser para você fazer. Você faz. Ou seja. Ele tem poder sobre você. Mas não é porque ele é bonito. Porque ele é feio. Não. É porque ele tem. Você enxerga nele. Talento. Perícia. Ele é perito naquela área. Especialista naquela área. É competente naquela área. O mesmo exemplo. Cabe uma pessoa que vai numa trilha. Imagina uma trilha no meio da floresta. Um passeio que você nunca foi. Aí tem uma bifurcação assim. Que tem várias possibilidades. Aí quando o líder. O guia da excursão. Entra no caminho. Ninguém questiona. Tinha várias outras possibilidades. Se você estivesse ali. Você estaria perdido. Mas ele não. Ele vai. Todo mundo vai atrás. Todo mundo se submete. A opinião dele. Porque vê nele competência. Talento. Perícia. Especialização. Existe o poder de recompensa. Às vezes uma pessoa tem poder sobre outra. Porque a outra percebe que ela. Essa pessoa que tem poder. É a pessoa que pode recompensá-la. Por exemplo. Ah cara. Quando aquele menino ali. Aquela menina. Aquela gerente. Aquele gerente. Manda eu fazer. Eu corro logo. Por quê? Ah porque eles que vão fazer a minha avaliação de desempenho. Eles que podem me promover. Eu estou doido para mudar de loja para outra filial. É aquela pessoa que pode dar o parecer. Então eu me submeto. É o poder de recompensa. Tá bom? Você se submete a uma pessoa. Ah porque você espera se recompensar. E por último. O poder de referência. Ou referente. O poder de referência. Tem a ver com o carisma. É quando você se submete a outra pessoa. Não tem muito motivo. Mas é o carisma. Você faz isso com um político. Você faz isso com um padre. Com um pastor. Que se torna uma referência. Com um amigo. Com uma amiga. Não importa. Aquela pessoa tem um carisma. Até com o chefe. Com o gerente. Tem um carisma muito grande. Então quando a pessoa te dá dicas. A pessoa te dá toques. A pessoa pede para você fazer alguma coisa. Você vai lá e faz. Tá bom? Vamos aprofundar isso aqui. E já já fazer umas questõezinhas. Tá? Vamos com bem calma. Porque tem que ver tudo direitinho. Primeiro nós temos o poder coercitivo. Poder. Quiser fazer um print. Tá? Faz aí o teu print da tela. Faz aí o teu print da tela. Nós tivemos uma aula grátis de questões do Instituto AOCP. Há poucos dias atrás no YouTube. Tá? Onde nós resolvemos 15 questões. Isso aqui está no PDF lá. Tá bom? Então olha só. Poder coercitivo. Poder coercitivo. Então o poder coercitivo ou poder de coerção. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre esse lance de ser formal ou ser pessoal. Mas primeiro, poder coercitivo. Este poder baseia-se no medo, no temor. Induz os influenciados no cumprimento de ordens por receio de punições, tais como tarefas desagradáveis, repreensões ou demissões. Eu tenho medo que o meu chefe me mude de turno. Tá? Ele pode fazer isso. Eu me submeto a isso. Meu turno é onde nós trabalhamos por turno. Aí eu não gosto de trabalhar na madrugada. Ele pode me trocar. Então eu vou fazer o que ele me pede dentro da legalidade, dentro daquilo. Se ele disser para eu limpar o chão e é meu trabalho é limpar o chão, eu vou. Na hora, eu nem fico fazendo reclamação. Tipo isso. Baseia-se no medo. Baseia-se no temor. É o poder coercitivo. O poder legítimo ou poder de posição. Toda vez que você ouvir falar poder legítimo, você pensa logo no cargo que a pessoa ocupa. É legítimo. Ele é o diretor administrativo. Eu sou o gerente administrativo. Eu sou o supervisor administrativo. Um deve obediência ao outro devido ao cargo. Poder de posição. Ou poder legítimo. Ou legitimidade. O líder com alto poder de legitimidade induz ao cumprimento de suas ordens ou influencia o comportamento dos outros porque os outros subordinados ou subordinados reconhecem que ele, chefe, está legalmente autorizado a exercer influência dentro de certos limites. Se ele é um gerente de vendas, ele manda eu vender, eu vou vender. Ou seja, o poder legítimo, o poder de posição, decorre do cargo ocupado pelo indivíduo. Poder de posição, poder legítimo tem a ver com o cargo. Poder de competência. Ou poder de talento. Ou poder de perícia. Ou poder de especialização. Ele é especializado naquilo. Ele é competente naquilo. Então, naquele assunto, eu me submeto a ele. O líder com alto poder de competência induz ao cumprimento de suas ordens com base na crença dos subordinados, com base no fato dos subordinados acreditarem que ele tem experiência, habilidade e conhecimento. Então, o subordinado acredita. Não, cara, aquele cara ali, ele vendia, ele era o campeão de vendas. Se ele está dizendo que esse é o processo, eu vou por esse processo. É isso, poder de competência, de especialização. Poder de recompensa. Aí já é diferente. Poder decorrente da capacidade do líder em recompensar seus liderados pelo cumprimento de ordens. Então, eu vou me submeter àquele líder na esperança que ele vá me recompensar. Tá bom? É o poder de recompensa. E, por último, o poder de referência. Falou em poder de referência, pensa logo em carisma. Só que toda vez que cai carisma em prova, ninguém erra. O problema é quando ele diz assim, é o poder baseado na atuação e no apelo. Quando fala em atuação e apelo, aí muita gente não lembra do que ele está falando. Se ele falar carisma, todo mundo lembra. Ah, ele tem carisma. Ele é uma referência. Só que na prova ele sabe que carisma vai fazer você acertar. Então, ele diz, é o poder baseado na atuação e no apelo. Então, memoriza. Poder baseado na atuação e no apelo é o poder de referência. O líder influencia os outros pelo desejo que os outros têm de ser parecido ou de se identificar com o líder. Esse poder está diretamente relacionado a fatores como nível de prestígio e de admiração que o subordinado atribui ao líder. Os cantores, os políticos e muitos outros têm muito poder de referência sobre seus liderados. Esses são os cinco tipos de poder mais importantes. Poder coercitivo, poder legítimo, poder de competência, poder de recompensa e poder de referência. Outro detalhe que pode cair numa prova é a questão se ele é formal ou se ele é pessoal. Dos cinco poderes, três são formal e dois são pessoal. Dois são pessoal. Ou seja, dois têm a ver com a pessoa diretamente e não com o cargo que ela ocupa. Então, o poder de competência, ele é pessoal. Eu estudei muito, eu sei muito aquela coisa. O poder de referência também, é o meu carisma. É o meu carisma que está fazendo isso aqui. Deixa eu apagar aqui. É o meu carisma que está fazendo essa jogada. Agora, os outros três são formais. Poder coercitivo, não tem a ver com a pessoa. É um chefe, trocou o chefe, foi demitido. Entrou outro chefe, é aquele chefe que eu vou ficar com medo de ele me repreender, de ele me demitir. Não tem a ver com aquela pessoa e sim com aquele cargo. A mesma coisa é o poder legítimo, a mesma coisa é o poder de recompensa. Os únicos que são pessoal, é o poder de competência e o poder de referência. Memoriza. Bem, é raro, mas é bom a gente falar de tudo. Existem outros tipos de poder que são raramente, mas podem ser encontrados nos livros. O poder de informação e o poder de conexão. O poder de informação. O líder com alto poder de informação, influencia as pessoas através da retenção total ou parcial de informações importantes. Por exemplo, eu tenho... Se eu sei fazer alguma coisa no computador, o rapaz que está aqui, está transmitindo aula, está transmitindo ao vivo. E aí, toda vez que eu preciso fazer uma aula ao vivo ou gravar, eu vou chamá-lo. E aí o outro chama, o outro chama. Se ele ensinasse para a gente, às vezes é um negócio super fácil, a gente não ia mais ficar dependendo dele. Então, ele retém a informação de como se faz as coisas, para quê? Para que a gente, através da... fique refém dele, da informação dele. Inclusive, a gente não pode nem demití-lo, porque ele sabe aquilo fazer, só ele. Então, o líder com alto poder de informação, influencia as pessoas através da retenção de informações. Tá bom? O outro poder é o poder de conexão. Poder baseado na ligação do líder com pessoas importantes ou influentes, dentro ou fora da organização. Às vezes, eu trabalho, por exemplo, numa empresa que vende material de limpeza. A gente participa de muitas licitações com prefeituras, para vender material de limpeza para as prefeituras. E tem o nosso executivo, o nosso funcionário, que tem muitas conexões, muitos contatos lá fora. Então, ele acaba tendo poder sobre mim, porque é um poder baseado na ligação que ele tem com pessoas importantes ou influentes. Então, você acaba se submetendo. Ou seja, ele tem poder. Ele quer um aumento, você acaba dando. Ele não quer trabalhar, ele quer férias em janeiro ou em julho, você dá. Ele acaba tendo poder. Esses aqui são raros em prova, mas podem cair. Olha uma questãozinha aqui. Até tirei a banca, mas é uma questão de prova. Não é da banca OCP, nem do Instituto OCP. Mas é para a gente treinar. O poder do tipo coercitivo. O poder do tipo coercitivo. É aquele que pode ser caracterizado da seguinte forma. Fundamentado na atuação e no apelo. Não. Coercitivo é aquele da sandália, né? O poder que é fundamentado na atuação e no apelo é o poder de referência. É o poder de referência. Baseado no temor de sofrer algum tipo de punição ou penalidade. Sim. Esse é o poder coercitivo. Então, essa é a nossa resposta. Poder baseado no medo de sofrer algum tipo de punição. É o poder coercitivo. Qual o poder que advém da especialidade, das aptidões ou do conhecimento técnico da pessoa? A pessoa é especialista, ela é perita, tem muita aptidão. Poder de competência. Poder de competência. Procede da esperança de alguma recompensa. A esperança de receber um incentivo, um elogio ou um reconhecimento. Recompensa. Poder de recompensa. Decorre do cargo ocupado. Do cargo ocupado só pode ser o poder legítimo. Legítimo. Ou poder de posição. Decorre do cargo ocupado pelo indivíduo no grupo ou na hierarquia organizacional. Se decorre do cargo que ele ocupa, é o poder legítimo. Bem legal para a gente treinar. Outra questão aqui. Essa do instituto, essa da OCP. Segundo fulano e ciclano, existem cinco tipos de poder. Considerando dois desses tipos de poder, preenche as lacunas identificando qual é o tipo de poder segundo cada característica e assinada correta. O poder de tal baseia-se na capacidade para alocar resultados recompensadores. Se a pessoa pode alocar recompensas, só pode ser o poder de recompensa. Já o poder de tal deriva da posse de experiência, conhecimento e talento. Se ela tem experiência, tem conhecimento, ela tem poder de competência. Ou, ah, não tem a palavra competência. Só que se você voltar na tabela, você vai ver que competência é a mesma coisa que especialização. Poder de perícia. Não é isso? Então, aqui é o poder de competência. O poder de competência. A gente decora mais competência. Mas veio na prova especialização. Poder de especialização. Está certinho. Está bom? Tranquilo? Antes da próxima questão, me dá dois minutos, um minuto e meio. Só para eu avisar, relembrar. A gente começou esses dias um curso só de exercícios esquematizados das bancas AOCP e Instituto OCP na plataforma exemploauvivo.com.br. É ao vivo, pessoal. Às terças e quintas. O meu módulo é às quintas-feiras. Começou, teve uma aula dia 29. Só que essa aula fica gravada por sete dias. Só que elas vão ficar gravadas até dia 10. Tem gente que está sem grana e está pedindo para a gente deixar. A primeira e a segunda aula vão ficar gravadas. É bem legal, pessoal. Olha só. Esse meu curso aqui, ele começou dia 29. Tem aula dia 29. Dia 6. 13, 20 e 27 de maio. 3 e 10 de junho. Só com administração e arquivologia. Só questões esquematizadas, tá? E vai ter mais um encontro extra de redação oficial. Sempre das 19h15 às 21h. No mínimo, eu levo até 21h30. Foi o que aconteceu semana passada. O meu curso está custando R$150. Você se inscreve no site exemploauvivo.com.br. Tem R$150 pelo curso todo. Mas tem também o combo, pessoal. O combo, ele sai por R$250. Inclui também português. Ou você também pode fazer só o português. Que também está R$150. Português e os conhecimentos específicos, está R$250, tá? Terças e quintas. Terças é a aula de português. E quinta, a aula de conhecimento específico. Tem esse WhatsApp aqui. 91, Estado do Pará, Belém. 984087514. A moça vai tirar a sua dúvida, se você tiver. Ou então entra direto a exemploauvivo.com.br E escolhe o verdinho, que é comigo. Ou esse rosado aqui com o professor. Ou o azul, que é o combo. Tá bom? Vamos à nossa terceira questão. Beleza? Maravilhoso esse curso, hein? Tem umas 60 pessoas. Está show de bola. Essa aqui diz assim. Essa aqui caiu na banca FGV. É de outra banca. Mas é que eu quero mostrar para vocês essa coisa do formal e do pessoal. Mostrar que isso é possível cair em prova. Olha, na organização alfa, o chefe Z transferiu o subordinado X para outra área da organização contra a vontade dele. Contra a vontade dele. O poder exercido por Z sobre X foi do tipo... Meu amigo, se você demite, se você transfere alguém contra a vontade, Com certeza, isso aqui é poder co-e-si-ti-vo. Com certeza. Tá? Ele está punindo. Punindo. Ou seja, transferiu contra a vontade. Então, esse não é, esse não é e esse não é. A questão é... É poder co-e-si-ti-vo. Sim. Mas é pessoal ou é formal? Esse poder co-e-si-ti-vo é... Foi o petrônio que transferiu contra a vontade. Mas foi o petrônio porque ele tinha um cargo tal. Se não fosse o petrônio, fosse a Maria e ela estivesse no cargo, seria a Maria. Então, não é da pessoa petrônio e sim daquele cargo ocupado. Então, é formal. B de bola. Decora direitinho. O que, professor? Que formal são três. Formal são três. Os únicos que são pessoal é o poder de competência e o poder de referência. O poder co-e-si-ti-vo que acabamos de ver, ele é um poder formal. Bem, pessoal, era isso aqui que a gente tinha como essa dica hoje, tá? Eu espero que tenham gostado. Eu vou ver se eu gravo mais umas duas, três diquinhas aí ao longo desse período aí até a prova de vocês. Muito obrigado, pessoal. Tchau.